Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando o guaximim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando o guaximim O pé tá o guaximim, o pé tá o guaximim Meu amor não fala assim O pé tá o guaximim, o pé tá o guaximim Meu amor não fala assim Nessa noite eu sonhei pegando o guaximim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Nessa noite eu sonhei pegando o guaximim O pé tá o guaximim, o pé tá o guaximim O pé tá o guaximim, meu amor não fala assim O pé tá o guaximim, o pé tá o guaximim O pé tá o guaximim, meu amor não fala assim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o baxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o baxinim Vou pegar o baxinim, vou pegar o baxinim Vou pegar o baxinim, meu amor não faz assim Vou pegar o baxinim, vou pegar o baxinim Meu amor não fala assim, a mulher se zangou Ficou com raiva de mim Essa noite eu sonhei passando a mão no baxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Essa noite eu sonhei pegando o baxinim Vou pegar o baxinim, vou pegar o baxinim Vou pegar o baxinim, meu amor não faz assim Vou pegar o baxinim, vou pegar o baxinim Vou pegar o baxinim, meu amor não faz assim Eita, mamãe bate o baxinim, bate o baxinim, não faz pouco não Deixa eu pegar o baxinim, deixa Esse é mais um das antigas pra balançar, ele que é bom É com a danzela, né? Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com o outro é casada Marre meu bem, marca esse homem Eu quero ver você de bolseada Marre meu bem, marca esse homem Você precisa ser do gonzapinho Marre meu bem, marca esse homem Eu quero ver você de bolseada Marre meu bem, marca esse homem Você precisa ser a minha para dar Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada naquilo Você não pode ser o meu amor Porque você com o outro é casada Largue meu bem, largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem Você precisa ser a minha para dar É verdade, é? Largue meu bem, largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem Você precisa ser a minha para dar Porra, vai Cega os vagaristas da cor das antigas Vai para respeito o mal Esse é mais um das antigas Eu quero ver você divorciada Vê se mais um dos 마� Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado E o amor da solidão Você é um prate, eu tô sem dono Seu amor é vagabundo E você é boa demais O seu amor é tão cidade Eu tô até maldade Só agora percebi A gente vive aprendendo E na vida eu consegui Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você E que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você E que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Eu que não sou tal Você não presta, eu tô sem dono Seu amor é vagabundo Sem você é bom demais Corrisa é falsidade Sem maldade Eu agora percebi A gente vive aprendendo E na vida eu consegui Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você E que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você E que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Ah, forró, as antigas, isso é Gonzaga Lima É de esperotina, Piauí Chama Luan, porra mais um Pra balançar, vóri Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem, volte meu bem 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 Ah, agora eu quero mais amor Quero mais amor, né Assim, ó Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina, ganhar seu amor Quero de qualquer maneira sentir teu calor Vindo de peça, correndo pra perto de mim Não seja meu bem, tá malvado aí, não faz assim Comigo não Dói, 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 dói O meu coração dói por você É verdade, não é? Dói, 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 dói O meu coração dói por você Chama o Luan Oh, Sara Pra que você faz isso com o Raguinho? Não faz isso não, mulher Sara, oh, Sara Nada me para eu te deixar É verdade ou não é? Sara, oh, Sara Porque a vida sem você não dá É verdade ou não é? Oh, Sara Oh, Sara Nada me para eu te deixar Sara, oh, Sara Porque a vida sem você não dá O Luan A mulher me chama de ladrão Não sei por quê Eu sou ladrão do coração de mulher Você é Gonzaga Lima? Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa é sua ingratidão Porque não manda logo me prender Do macaião Me peste de você Vai, pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Veja lá o que Deus quiser Vai, pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Veja lá o que Deus quiser E aí? Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Pancada de amor Pancada de amor Pancada de amor É verdade! Só porque não manda logo me prender Do macaião Bem pertinho de você Vai pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Vai pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Veja lá o que Deus quiser E aí, me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma lápada de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Eita, Paulo, você é Gonzaga Lima Ao invés de todas as alturas